Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Mais uma vez vocês estão aqui fazendo uma pesquisa errada de como contratar seu seguro. Digo isso por quê? Porque vocês batalharam tanto para conseguir comprar a moto de vocês, o carro de vocês e vocês procuram uma proteção mais barata. Não é assim, pessoal. Não vão, não caiam nessa porque procurando o seguro mais barato vocês vão cair em conversinha de associação cooperativa e essas empresas. Vamos falar, sim, como eu já falei antes aqui de seguro bom, de seguradora boa das melhores seguradoras e fazendo o seguro na BNP eu tenho certeza que você vai conseguir o melhor preço porque a gente tem parceria com elas a gente tem contatos dentro, gerentes dentro que sim conseguem desconto e a gente vai estar fechando com as melhores seguradoras um seguro bom para você. Dentro disso eu vou explicar sobre as três companhias que mais se destacam na parte de motos graças a elas todos hoje têm seguro de moto todos hoje podem ter seguro de moto não existe uma moto que a gente não consiga seguro a moto hoje que a gente não consegue seguro é a moto que não existe porque 100% das motos nós conseguimos seguro dentro dessas companhias eu vou citar as três melhores e as três que a gente mais trabalha cada uma com a sua peculiaridade cada uma com seu benefício com suas características e eu vou começar pela seguradora que se eu vender a corretora hoje se eu fechar a corretora hoje e buscar emprego eu tenho certeza que eu vou buscar emprego nela porque é um exemplo de empresa é um exemplo assim se eu fosse uma pessoa eu queria ser chamado se eu fosse uma empresa eu queria ser chamado de Porto Seguro a Porto Seguro é sem dúvida a empresa que mais tem cacife hoje no país para dar o melhor atendimento para vocês essa seguradora ela é absurda no atendimento ela não é a com preço mais barato ela não é a mais completa mas ela sem dúvida é o melhor atendimento que existe só para vocês terem uma noção eu tenho um cliente que não chegou a pagar 2 mil reais do seguro de uma Harley estava lá no Shuaia 4.500 km e deu BO no motor da Harley estourou o motor da Harley aqueceu a companhia nem pediu constatação ela nem pediu para ele mandar um vídeo dizendo que está quebrado ele só falou que está quebrado passagem aérea para ele voltar e a moto voltou para o Brasil custou 45 mil reais isso eu acho que qualquer empresa ia fazer isso era mais barato eles dar PT na moto lá deixar a moto lá e pagar para o cliente mas não eles trouxeram a moto para cá o cliente veio de avião e tudo se resolveu a Porto sem dúvida hoje se vocês têm seguro com a Porto sensacional fiquem tranquilos é o melhor atendimento que existe o que eu vou falar da Allianz para vocês a Allianz ela tem hoje o melhor produto por que eu te digo o melhor produto só para vocês terem uma noção a Allianz se você a Allianz ela tem uma cobertura de pneu e roda ela tem uma cobertura de farol lanterna retrovisor com valores baratos o que é essa cobertura de pneu e roda se por ventura tu caiu num buraco e quebrou a roda e estourou o pneu tu não vai pagar a franquia tu vai ter uma franquiazinha de 150, 200 reais só e eles vão te cobrir tudo isso a Allianz hoje ela é o melhor produto dentro ela tem as melhores a Allianz ela tem carta verde para todo mundo o Brasil o Segura Brasil Mercosul tu não precisa contratar cláusulas maiores a Allianz sem dúvida é a companhia hoje com o melhor produto de seguro eu consigo seguro a 110% da FIP numa tranquilidade absurda já um exemplo outras companhias não aceitam então a Allianz para nós hoje ela é a companhia com o melhor produto se tu tem seguro na Allianz fica tranquilo obviamente pessoal se vocês tem Tóquio Marine Mafri se vocês tem Bradesco Liberty não tem não são seguradoras ruins longe disso eu vendo muito eu trabalho muito eu amo essas seguradoras porém para a moto essas três elas se destacam as outras são muito boas pelo amor de Deus não estou falando mal de ninguém não é porque a gente fala bem de umas que a gente não gosta das outras pelo contrário pego um exemplo uma Tóquio Marine hoje deve ser top 4 aqui na corretora de seguros que a gente mais trabalha é uma ótima companhia sem ressalvo porém a Allianz tem o melhor produto o melhor produto e a Suhai que é a terceira que eu vou passar para vocês a Suhai graças a Suhai vocês tem seguro de moto hoje e eu vou explicar porquê porque ninguém olhava para vocês ninguém olhava para nós que temos moto ninguém olhava para o motoboy há 4, 5 anos atrás quando a gente começou o canal do Chico aqui ninguém queria saber de seguro de moto pode perguntar para ele ninguém queria saber de seguro de moto Chico não tinha seguro nas motos só para você ter noção e hoje a gente consegue porque a Suhai foi a pioneira que entrou no mercado e todo mundo começou a olhar para a moto viu que a Suhai cresceu que a Suhai domina o mercado e aí todo mundo começou a olhar a gente consegue fazer um trabalho aqui a gente consegue colocar uma cobertura a gente consegue ter mais assistência que a Suhai porém a Suhai hoje nada de braçada por quê? porque ela tem um produto certo para quem tem moto ela tem um produto de roubo furto e perda total com terceiros e guincho ela não tem dano parcial porém ela possibilita que você com uma moto de 1970 até uma moto 2024 acima de 200 mil você tem seguro a Suhai ela aceita 100% das motos a Suhai possibilitou que qualquer pessoa hoje a moto que a gente não consegue segura é a moto que não existe porque a gente consegue segura até para quadriciclo que não é emplacado por conta da Suhai a gente consegue seguro para aquelas motos elétricas que não precisa nem de carteira de capacete por conta da Suhai a Suhai ela foi a pioneira para olhar para o motoboy e dizer não ali nós temos um problema de mercado vamos solucionar ela olhou para aquele cara que tem a moto customizada o cara que tem uma Harley com o o guidão trocado o escape a moto olhou para vocês a placa do lado a moto adaptada a moto customizada olhou para vocês e nós vamos aceitar o seu risco nós vamos trabalhar com vocês a Suhai é um exemplo ela aceita até carro rebaixado só para vocês terem uma noção é uma ótima seguradora é a pioneira nisso por isso que eu aconselho muito vocês fecharem com a Suhai referente a sinistro atendimentos pessoal é tudo com a BNP entendam? entre em contato com a BNP solicita uma cotação a gente te ajuda do início ao final do teu seguro se tu não tiver sinistro vamos renovar esse seguro a gente vai conseguir um preço melhor tudo certo se tu tiver sinistro vamos cuidar dele vamos ver se deu perda total tu está pensando em pegar outra moto porque deu PT ou roubaram tua moto a gente vai e calcula a gente resolve sinistro a gente vai até o final com vocês entre em contato solicita uma cotação tu vai estar bem servido com as seguradoras ou com outras também e tu vai estar bem servido com uma ótima corretora para te auxiliar qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp eu fico à total disposição e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.